Eu vou falar aqui da pesquisa que eu tenho feito ao certo tempo e que agora eu gostaria de, principalmente, de evidenciar resultados. Então, é um trabalho assim, onde eu estou evitando uma abordagem teórica mais profunda. Eu estou evitando mesmo, é uma abordagem meio autista quase, no sentido de se concentrar nos dados. Então, eu vou falar sobre a questão da formação de comunidades discursivas na Divweb, por favor. O que eu estou querendo fazer, eu quero evidenciar o processo de formação de uma comunidade discursiva ligada ao desenvolvimento de uma biblioteca digital clandestina, que eu chamo de biblioteca, é de um acervo que se forma clandestinamente. Para isso, eu quero associar um método etnográfico junto à mineração de dados, para evidenciar a formação dessa comunidade discursiva. Então, eu vou explicar rapidamente o algoritmo de distração dos termos que eu encontrei, e por que eu estou focalizando o algoritmo no corpus que eu encontrei. Porque essa comunidade discursiva, ela tem usado a Divweb para fazer curadoria, para organizar e armazenar livros digitalizados que andam por fora dos direitos autorais. Então, isso é interessante. Isso tem algumas implicações que eu quero comentar com vocês. Por favor. Então, o conceito de comunidade discursiva que eu estou me baseando é no Suales. Suales, acho que é Suales, né? Mas a questão que é um conceito bem tradicional, já bem colocado, comentado, né? É que você quer caracterizar uma comunidade discursiva, ou seja, é um conjunto de pessoas que se identifica com o tema, e que eles têm um mecanismo de comunicação entre eles, que possuem uma rede específica de lexos, um tema em comum, uma espécie de horizonte de expectativa e de relação silenciosa entre as partes. Isso é interessante. Mas o ponto fundamental que eu gostaria de tocar é como esse conceito se relaciona com o outro, que é o de análise de domínio, no sentido de que essa comunidade que se forma, ela sustenta uma forma de particular de organizar os objetos que a gente está falando. No caso, são objetos digitais. Quer dizer, você tem uma forma particular disso. E é isso que eu gostaria de evidenciar nesse trabalho. Bom, Vamos falando, então, da Deep Web. Primeiro, a Deep Web é um termo genérico para dizer assim, olha, a Deep Web é tudo aquilo que não está disponibilizado publicamente, então não pode ser indexado no pequeno tipo de recursos. O que você vai encontrar? Então, é... Qual exemplo aí, sim? Você tem, por exemplo, os grupos secretos que você encontra, você tem áreas onde você precisa de senha, vai entrar em seus... É de coelho. Veja, eu estou me afastando daquela imagem do iceberg, daí ele vai descendo e tal. Eu estou me afastando. Por quê? Porque não há uma hierarquia clara para você dizer que você está numa camada da Deep Web. Por exemplo, você pode estar na Dark Web, que é o seguinte, que é uma internet com a mesma tecnologia da web tradicional, só que ela é encriptada, de forma a obscurecer tanto o conteúdo que você está trabalhando na rede, quanto a anonimicidade do usuário. Você está colocando ele anônimo. Mas a tecnologia mesma, ela tem uma forma hierarquizada, vamos dizer assim, como os serviços na internet, você tem um servidor, um cliente servidor, um banco de dados, e daí os clientes, nessa linha aqui, é anotizada, né? Só que você não vê quem é. Isso é a Dark Web, que faz parte da Deep Web. Então, é importante colocar... Eu estou criando essas duas abordagens. Elas se entressacham, se misturam, mas eu estou querendo dividir a Dark Web, a Dark Net. Por quê? Porque assim fica mais claro as formas que você vai encontrar na Deep Web. A outra, a Dark Net, ela não tem esse formato hierarquizado aqui. Enquanto aqui, quer dizer, se você matar o servidor central, acabou o serviço, por mais que você não veja, se a polícia pegar você, se o Estado fizer uma ação contra o seu serviço secreto, ele cai e acabou. Esse é o caso do Silk Road, por exemplo, que era um lugar na Deep Web que você vendia drogas, entregava, mas o governo conseguiu pegar ele e arrancou a cabeça ali de cima, o cara caiu, prendeu, prenderam o cara, inclusive, e o que aconteceu, sumiu o serviço. Em contrapartida, a Dark Net, às vezes ela não é tão bem criptada como esse aqui. A questão é que você não tem um servidor central. Então, quer dizer, você corta o cara aqui, daí o conteúdo continua distribuído. Então, ele não sai da rede. O que sai é só um índice público dele. Isso acontece bastante com o BitTorrent, com o HTVFS, quer dizer, o Interplanetary Find System, alguns que eu deixei lá nos exemplos, lá no ativo. A questão é que isso são formas de resistência à ideia pública do Estado. Por quê? Porque aqui, o caso clássico aqui, é das redes P2P, por exemplo, PartBate. Os caras pegam o PartBate, cortam ele, ele aparece em outro lugar. Por quê? Porque ele está todo espalhado. Entende? Então, isso é uma forma de tratar a questão de como a informação pública, ela é caracterizada, ela é colocada em fluxo, que a gente não tem dispositivos ainda, falando de regime de informação, quer dizer que a gente está tratando com outra coisa, com outro tipo de regime. Então, depois a gente vai tratar isso em outros trabalhos. Por favor. Então, essa biblioteca digital com a destina, ela acontece, então, nesses três setores da DICUER. Então, ela acontece ali, por exemplo, a parte de curadoria, quer dizer, qual conteúdo que é importante, qual, ela é feita em grupos secretos das mídias sociais digitais, Facebook, então, o pessoal faz a curadoria em grupos secretos. Para você ser convidado, é um esquema iniciático, é quase religioso, entende? Então, a ideia do eu sou cidadão, eu estou aqui na biblioteca, não, você vai ser convidado, se gostarem de você, se você contribuir, é totalmente diferente a forma de acesso. A preservação, por exemplo, ela é feita na DAPnet, que são os repositórios distribuídos ponto a ponto, para a rede B2P. E a distribuição e a recuperação da informação é feita na DAPnet, na DAPnet, que são os sites da reditória. Então, quer dizer, você tem uma, uma, você tem uma, uma ação, né, mas que ela é completamente diferente da forma de tratamento público da biblioteca. Esse é o ponto fome, isso é um ponto fico, que é muito interessante, que é o seguinte, que a afirmação de que a biblioteca, ela faz parte do problema da vida ocidental. ela está conjugada com o poder, sim, são os poderosos que fazem o estado que a produz, mas ela está para além dele. Então, o que retorna essa, essa própria vitalidade da, que a biblioteca ilegal, na DAPnet, é, mostra, é que a biblioteca, enquanto um correlato, um problema coextensivo da sociedade ocidental, retorna independente da gente queira. Então, parece que a biblioteca está em, está em, em extinção, ou está em crise, mas se você olhar, não, ela está vindo mais forte ainda, só que por, por vias, que a gente não espera, quer dizer, a gente quer conter a biblioteca de uma forma, e ela não quer ser contida, né, então, a, a ideia de resistência a institucionalização, a própria sociedade de controle, parece que ela é, parece que você encontra uma forma de resistência a um tipo de poder contemporâneo. Eu não estou entrando nesse assunto, não é por isso, veja a brincadeira. Então, quer dizer, parece que a biblioteca, enquanto um programa ontológico, resiste e retorna, enquanto um real da biblioteca. É isso que eu, é esse ponto que eu quero colocar. Para evidenciar isso, então, eu usei, duas ideias fundamentais de etnografia, quer dizer, você se embrenha na rede, né, até, até a ser, é, conseguir entrar nessas camadas, ele é um processo que não interessa muito nesse trabalho, nesse caso aqui, e que depois eu conjuguei essa entrada na Deep Web, né, no conhecimento dessa rede, com a questão da produção de métricas baseadas em análise de graus, porque que é um método sólido, tem 300 anos de pancataria, uma temática para analisar isso aí. Então, eu falo assim, puxa, que é um método legal, vou conjugar os dois, né? O que eu fiz, então? Eu peguei o resultado do Corpus, dessa biblioteca que eu tive acesso e comecei a categorizá-los e minerar os resultados. Por exemplo, a gente começa a ver, então, que agora ela começa em 2002, veja, tem um tempo aí, então ela está vindo aqui, chega em 2010, 2009, 2012, aumenta o monte, quer dizer, aumenta a atividade desse tipo de biblioteca. Da mesma forma que o tamanho dos arquivos, também o tamanho dos arquivos digitalizados que começam a transitar, elas, o tamanho aumenta. Isso também, com essas duas primeiras, esses dois dados básicos, eu segui em frente. Por favor. Olha que legal. Daí, eu me bastei com outros indicadores para ver o que está acontecendo. Esse aqui é muito interessante, olha só o aumento do uso do Facebook no Brasil. Você tem esse aumento, quer dizer, o pessoal começou a usar mais redes sociais digital, as redes sociais, começou a aumentar a tirataria também. Então, é nesses grupos secretos que a biblioteca aumenta a curadoria. E também, a questão do número de usuários que usam banda larga nas áreas metropolitanas do Brasil, isso é muito interessante. E aqui também, a velocidade média de download, quer dizer, você tem o aumento e produz, então, aquela informação, aquele aumento exponencial no uso desse tipo de biblioteca. Por favor. Então, como é que eles traíam os termos? Eu peguei, eu tentei agrupar os termos conforme o seu tamanho e a sua conjugação. Eu falei assim, olha, o conjunto de eles, eu não vou tentar ser muito técnico aqui. Eu simplesmente agrupei aqueles que, os maiores, junto com as preposições, mas eu molhei muito para o nosso semântico. o que eu fiz aí? Aquilo que estava próximo, eu falei assim, você tem uma latência semântica, ou seja, você está materialmente próximo. Então, eu fui fazendo isso com todos os títulos que eu encontrei. tá? Eu vou entrar em mais edade que são, não é mais. Cheguei, então, fiz um, tratei isso gravologicamente e cheguei a esses grupos aqui, história, educação, filosofia, direito e política. Fazendo essa, fazendo uma, aplicando algoritmos de agrupamento nesse tipo, nos resultados que eu tive do algoritmo que eu apliquei. Eu vou, eu tenho uma versão, vou colocar o vídeo, eu tenho uma versão rapidinha aqui, para a gente, é uma versão dinâmica desse resultado aqui. Eu coloquei no YouTube, mas como a gente estava sem acesso, a internet não estava muito boa, eu fiz uma versão do vídeo, só para a gente ter uma ideia da evolução temporal da formação desses grupos. Infelizmente, não dá para ver aqui, mas ali aparece uma conexãozinha entre eles, formando um grupo. Aqui é a linha do tempo, ela está passando. Eu coloquei uma musiquinha ali para ficar mais emocionante, mas está no YouTube, está lá no Pega, tá? Então, é só para mostrar mais a dinâmica, como ela vai mudando, como ela vai... Os temas vão se repetindo e dessa forma você vai criando, vai evidenciando a formação de grupos temáticos. Quer dizer, a curadoria que está sendo feita, ela está se repetindo. Então, tem pessoas repetindo as ações, repetindo os títulos ou então ideias temáticas parecidas. Está acabando aí. Esse finalzinho que algumas, né, alguns temas se evidenciam. só para... Pode tirar. Isso está no YouTube, eu deixei lá para o pessoal produzir. Então, ok, pode ir. Então, a consideração final, chegando ao ponto final, é você ter uma relação entre o aumento da atividade da comunidade discursiva e o aumento das mídias sociais digitais e a expansão do uso da banda larga, como a gente está vendo, para você conseguir transferir e fazer o download de livros digitalizados. Então, você tem a formação de grupos temáticos na Deep Web que suportam essa formação das bibliotecas digitais clandestinas. Então, a pesquisa, a partir desse ponto, ela cai na seguinte questão. Como nós vamos preparar o nascimento da integração dessas... desse tipo de biblioteca nas bibliotecas que estão... que fazem parte da vida pública, da espera pública de relação? Como nós vamos fazer isso? Por quê? Porque já tem quase 20 mil títulos ali onde eu fui procurar. A questão é o seguinte, poxa, a Lei 12 mil fracassou. Por que não deixar vir esse vulcão atônimo, então? E é isso que a gente tem que fazer. Como nós vamos trazer para a nossa sociedade essa questão que certamente vai passar por um problema não da distribuição dos direitos autorais, mas só pela flexibilização da possibilidade de você copiar. Já está pronto. Quer dizer, a sociedade precisa receber isso, ela precisa deixar a biblioteca continuar com a missão civilizatória, que ela já faz desde o começo da vida ocidental. Então a gente precisa deixar isso, liberar a biblioteca. É isso. Obrigado.